Música Fala galera, só na boa aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje estamos aqui com um videozinho de CSGO Beleza? E eu vou mostrar pra vocês aqui um dos mapas novos aí que liberaram nessa última atualização que teve O mapa se chama Anubis, é esse daqui e eu achei bem da hora Na verdade das primeiras impressões que eu tô tendo aqui né Mas eu fiz um... ele tá liberado pra você poder jogar no comp Pra você jogar no competitivo aí com a galera Não tá no sistema de ranking ainda Mas eu acredito que se o pessoal curtir, se tiver uma boa aceitação pela comunidade Provavelmente o pessoal vai colocar pra gente jogar aí no competitivo pra ranqueada também Beleza? Atualmente você pode só jogar aí brincando né Pra conhecer o mapa e tudo mais Como foi quando eles colocaram a cache A cache nova e a cache verdinha né No começo ela tava ali pra gente poder jogar Mas não dava pra gente pegar ali o ranking né E agora já tá liberada lá então provavelmente é o que vai acontecer aqui também Percebi que tem muitas coisas tipo Não tem um limite de Hitbox Aqui pra cima Só porque eu falei que tinha um teto aqui Mas eu tava agora há pouco aqui Num lugar... cadê? Eu tava agora há pouco... é meio bem confuso aqui ainda Pelo menos pra nós né, que estamos iniciando Por exemplo, aqui ó Esse andame ele não tem um hitbox aqui Ele tem lá em cima no céu Lá no céu, ó Aqui a mesma coisa, ó Tá vendo ó Um hitbox lá em cima Não tem um... não tem um... Aqui não tem alguma coisa, ó Pra gente... Não tem nada pra gente... É... não tem um... Como que eu posso dizer aqui? Não é físico isso daqui É só uma figura É opaca né É algo que não tem corpo Digamos assim Então... é uma coisa que eles tão aí É... Que provavelmente eles vão... Eles vão mexer Se... Esse mapa for bem aceito Porque eu percebi que ele é bem... Grande, é bem amplo Né? Ele é bem amplo, então... É... Eu tô ouvindo... Alguém, mas eu não coloquei ninguém Enfim... É... ele é bem amplo, então... Vai ser bem confuso você... É... saber certinho O que fazer aqui É... Onde mirar Pelo menos no início, né? E... É... A ideia inicial aqui Agora é mostrar pra vocês aí Mais ou menos Né? O que... Dá pra gente fazer nele É... Mostrar mais ou menos os lugares aí É... Então aqui é a base TR É... O que eu percebi que os bots Pelo menos eu fiz... Eu fiz umas partidas com bots aqui Só pra ver como que é E os bots Eles gostam bastante De rushar pra B aqui Não sei se é a programação inicial Mas enfim Acho que é o caminho mais próximo Pra... Pro bomb Seria o B Mas aqui, ó É uma linha de confronto Inicial Dos CTs E dos... É... E dos TRs Tá? Quando eu tava jogando de CT Então dá pra... Você vir aqui Tacar umas... Tacar umas... Más flechas aqui Pra ajudar na... No domínio de ser... Nesse corredorzão aqui, né? Eu não sei os nomes ainda Provavelmente se... For pro competitivo E o pessoal vai fazer... Vai colocar os nomes Mas... Inicialmente Os TRs, né? Os bots Os TRs gostam bastante De vir por aqui É um caminho mais rápido Tem dois caminhos pra B E acho que dois pra A Só que o A Fica bem mais longe que o B Então... É... Achei meio estranho Essa passagem por baixo aqui Porque se você não tiver muito atento Pode ter um CT te esperando lá Então o pessoal Provavelmente vai smoker Ou aqui Talvez Aqui na boca Eles vão smoker Pra poder passar Um smoke aqui E uma ali Talvez Ainda fica aparente ali Mas... E aqui a gente vem pra A Tá? Uma coisa que eu acho que A física também não ajuda um pouco Nesse mapa É que... É... Né? Água Molotov Enfim... Enfim... É... Enfim... Vamos lá O bombear Ele é bem aberto Ele... Deixa eu ver aqui É... Ele é plantável Apenas dentro dessa piscina Aqui ó Dentro dessa... Desse local Aqui fora Já não dá E aqui também não dá E aqui também não dá Se você estiver sobrevoando Aqui também não dá Então é só Aqui mesmo E acho que aqui na escada Aqui na escada também dá E provavelmente aqui em cima Que é onde vai ser Mais difícil de plantar Não, aqui em cima também não dá É só lá dentro mesmo Será que aqui em cima dá? Vamos ver Também não É só no chão lá mesmo Ó É só aqui que dá pra plantar Bombear então Beleza? Mas ele é bem abertão Eu achei meio esquisito Olha Ele tem... Ele consegue ver uma passagem pra cá É... Aí tem... A única entrada dos terres é por lá E do CTS é por aqui Por aqui Tudo isso aqui é aberto Então é bem esquisito Enfim Vamos explorar um pouquinho mais aqui Além de ser bem aberto Esse A aqui Eu acho que o B também é aberto Mas enfim É... É mais rápido dos CTs Chegarem no A Porque... Na verdade é mais vantajoso Esse mapa aqui é muito CT Então cara Porque ó É aqui o spawn do CT E ó Você vem aqui Você desce Provavelmente não dá Isso aqui Porque é muito... É muito caminho Ó Você vem aqui Já tá no A Então você pode vir Pra cá Por exemplo E você pode fazer uma flash Opa Uma flash Tabelada aqui Por exemplo E você já pode dominar O esquema todo aqui Ou pra lá Sei lá Vamos ver Um flash aqui em cima Vai flechar todo mundo Que estiver entrando Já molotová lá Pra impedir o avanço Depois tá com uma smoke Não é essa errada Mais uma certa Mais uma certa Ó Já tá dominado Então É mais vantagem Pro CT aqui o A Agora vamos ver o B O CT inicia aqui A taxa de FPS Também tá um pouquinho Tá um pouquinho Baixa Provavelmente eles vão Otimizar isso Geralmente eu rodo aqui Com 250 230 FPS Aqui tem um miolo Tem um miolo aqui E aqui embaixo Tem uma passagem Ah Esse aqui eu não tinha visto não Não tem uma passagem Então quem tiver segurando No meio Aqui se tiver dominado No meio Já pode cuidar de lá também Ali já é a base A base TR E aqui é o rush Que eu falei pra vocês Que vem pro B Esse rush pro B Aqui Vamos ver como que é O bombe B É por certeza Ele tem duas entradas Também ó Tem essa entradona aqui E tem uma entrada Por aqui ó E vamos vendo Que ele é plantável É plantável É plantável apenas No chão também Nesse quadrado Nesse quadrado aqui Diferente por exemplo Da Da Dust 2 Que você consegue plantar Em cima da caixa Olha lá né Então os negócios Bem da hora Tipo uns faraós Umas esfinges Efinges Isso daqui É meio desnecessário Essa escadinha aqui né Provavelmente É uma passagem pra lá Vamos ver Não tinha nada Mas é bem desnecessário Isso daqui Se as pessoas Foram ficar olhando Aqui ó Aí faz sentido Aí faz sentido Ele ficar olhando Aqui mas Bem desnecessário Isso daqui Eu achei pelo menos Vamos ver o que mais Aqui tem a outra passagem Bom aqui pro meio A gente já viu né Essa passagem Aqui essa porta Olha aqui Nada a ver Essa porta Não precisa ter Essa passagem Aquela lá Faz uma só Eles podiam tapar Aquela lá E usar só essa aqui Que é o melhor Acho que o espaçamento Entre as paredes Também devia ser Um pouco maior Sei lá Meio esquisito ainda Essas Quedas Tipo de lado Assim Sei lá Eu acho que ainda Ainda É um Isso aqui foi um mapa Criado Pela comunidade Tá então Foram alguns jogadores Que criaram E você inicia Ele aparece lá Mas eu acho que ainda Não tá Apto pra Um competitivo Por exemplo Totalmente diferente Tipo É É muito Eu acho que tem Muitas Muitas ruas Muitas Vielas aqui Pra chegar até o bombe Não é muito específico Por exemplo Você Tá aqui né Você tá querendo Ir pro B Você fala Não vamos pro A Daí tipo Você resolve ir pro A E olha a volta Que você tem que dar Pra ir pro A É muito longe E a distância Do 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 Terror Aqui Pro A Também tá muito longe Devia ser uma distância Meio que parecida Pros dois lados Entendem Que daí fica mais É Cabível Você tentar dominar o A Olha aquela passagem Ali por cima Não tem Não tem nexo Também E aqui Quando você chegar Provavelmente Já vai tá Tudo Tudo Dominado Pra fazer uma flashzinha Por cima De repente Você vai cegar Alguém lá dentro Não pode ser que segue Mas é difícil Ó Chegou o cara Vocês já podem Tocar uma molo Lá pra Tirar alguém Que esteja ali Provavelmente vai ter Um cara Ali Olhando Outro aqui Debaixo Gente escondida É Acho que o mapa Tá muito aberto Realmente Tá muito aberto E E eu tenho cachorros Aqui em casa Que não param de latir Mas enfim Eu acho que É Dá pra melhorar Bastante esse mapa Ele é bem bonito Assim esteticamente Ele é bem bonito Acho que se eles Diminuírem Essa quantidade De água Aqui o FPS Vai aumentar um pouco Né Tem umas pirâmides Bem bonitas Inclusive Ih Tem três pirâmides Igual Lá no Egito Então Né Anubis Egito Então provavelmente É um mapa do Egito Tem uma pirâmide Lá no fundo Também Já tá errado Então porque São só três pirâmides Lá no Egito Não são mais que três Né São três pirâmides De Gizé Que eles chamam É Mas enfim Tem um vilarejo Aqui do lado Não sei se dá Não vai dar pra chegar lá não E aqui O que que isso tá aqui Olha as pirâmides Aqui ó Pra gente ver mais ou menos Como que é Como são Será que tem alguma coisa Um easter egg Não tem Não vai ter Vamos ver se consigo voltar aqui Voltamos Voltamos Mas em si Fora isso Fora esses detalhes Aí que Os mapas são muito grandes Esse mapa aqui Pelo menos é muito grande Dá pra Né Dá pra ajustar Algumas coisas Provavelmente Diminuir Mudar o bombear de lugar Colocar ele aqui Por exemplo Em vez de ser lá pra trás Ele ser mais Aqui nessa região E diminuir um pouco Essas Essas águas aqui Acho que seria uma coisa Melhor Assim Melhorada Né Eu provavelmente Se o pessoal da comunidade Gostar Provavelmente a Valve Vai meter a mão aqui Vai meter o dedão Aqui dentro E vai dar um jeito De minimizar esse espaço Otimizar aí A gameplay Né Os rounds Porque imagina Os cara tá aqui na B Até ele rodar lá pra A Vai ser Muita perda Muita perda De tempo E o padrão Dos Dos Mapas Do CS Aí É A versatilidade Né Você poder girar Rodar o quanto antes Assim Fazer a inversão De De mapas De bomb Rapidão Né Rapidão Mas se você for Do B pra cá Você vai ter que passar Quase pela base TR Isso aí não faz sentido Então eu acho que É um mapa bonito É um mapa legal Dá pra jogar legal Mas precisa de uma Otimização aí Que provavelmente A Valve vai fazer Esse pessoal gostar Beleza galera Então é isso No próximo vídeo Eu vou ver se eu trago Outro que tem mais um mapa Que foi liberado aí Então no próximo vídeo Eu vou ver se eu trago Mais um mapa pra vocês E toda quarta-feira Eu vou tentar trazer Um vídeo de CSGO Pra vocês Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Cachorrada Não deixe de avaliar o vídeo Por favor se inscrever no canal Deixar um comentário Pra nós aí E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis